Grande furador de poço, petrolífero, indica algo pra aumentar a fome. Abraços, Roraima. Meu lindo, fome é algo que ou você tem ou você não tem. Como é que você vai aumentar? Você vai aumentar porque você já tá com fome. Então você quer algo pra te dar fome, você não tá com fome. Bouldenona. Bouldenona, pelo menos comigo, aumenta o meu apetite. Mas eu vou te dizer, cara, na moral, tudo depende do seu propósito. Essa é a verdade. Propósito. Porque quando eu tô em off, não tem nada que me dê fome. Posso tomar Bouldenona, o que eu quiser fazer. Chega uma hora que você fica cheio e dali pra frente é a sua disposição, a sua garra. Tu vai passar mal, mas eu sigo em frente, continuo comendo. É assim que eu faço. Propósito.